Tem sede de Deus, tem sede de Deus, tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus, tem sede de Deus. Tem sede de Deus, tem sede de Deus. E deseja o Deus vivo, quando terei a alegria de ver a face de Deus. A minha alma tem sede de Deus.